Esse é o canal de cortes do Batatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like. Bora pro corte? É, é. De fazer teatrinho, de... Já não era, naquele momento ainda não era tão democrático gravar com uma câmera, você não tinha câmera digital naquela época, né? Era VHS, né? Era VHS ainda. Quando a gente começou, era super, era VHS. Mas quando a gente já tava pra se profissionalizar, pra ser chamado pra trabalhar com a MTV, já tinha o movimento do mercado pra digitalizar, pra ir pra digitalização. Mas ainda demoraram aí, vamos dizer aí, pelo menos aí mais uns cinco anos pra coisa aquecer mesmo, o mercado do audiovisual se digitalizar, né? Não precisar mais de um aparato gigantesco pra gravar o conteúdo. Passou sem cartão de memória e tudo mais, né? Não era mais uma fita. É, facilitou pra caramba. Pra caralho. E a democratizou, né? A gente participa, assim, do Hermes e Renato, a gente acompanhou todo esse processo que em 20 anos aconteceu, agora 23 anos de carreira, mas em 20 anos aconteceu praticamente a porra toda no que se diz mercado audiovisual e internet, né? Foi nesses 20 anos que tudo começou. Eu lembro quando a gente tava começando o grupo, nas nossas primeiras reuniões de roteiro, tava viralizando aquele trote da Telerge. Ah, do... Do... Alô, tu é o Luiz? Aham? Até babaca pra caralho, aquela porra tava viralizando. Então tava começando os primeiros virais, é... E era tudo por... E-mail, né? Não era e-mail? E-mail e algumas buscas, algumas coisas que tinham já de busca, já. É, tipo, KD, né? Um KD da Vida. KD. Da Vista, né? Sei lá. Exatamente. É. Então não tinha nada, era mato em relação a se produzir, de distribuir conteúdo. Então começou com áudios. Sim. Começou com áudios, não tinha como distribuir vídeo. Era quase impossível. Tinha aquele show do milhão, show do milhão, lembra, que era do pânico. Tinha várias coisinhas assim que viralizaram em áudio. Não, mas o pânico é 2002, porra. Eu tô falando de 2000, ainda tô falando dois anos pra trás. Dois anos nesse período é muita coisa que acontece. Então a gente acompanhou tudo isso. A gente chegou num momento que ainda era tudo analógico e pegou o processo de digitalização do mercado audiovisual todo. Tudo, tudo. Tanto que a temporada de vocês que eu acho que tem mais esse, vamos dizer assim, visualmente essa diferença é do FX, eu creio. É que mais tem uma cara de cinema, assim. Antes já tem. Já? Já. Qual a temporada? Eu acho que a do FX pra mim que tem a fotografia mais. Ah, teve várias. Não que é alguma, tipo, era tudo maneiro, mas a do FX. Sabe o que acontece? Me deu essa sensação de cinemão, assim, o FX, mais ou menos, sei lá. Não, aquele tipo de qualidade de imagem já era utilizado, por exemplo, na temporada do 2009. Essa temporada é do caralho, hein? Ela é ótima. Essa temporada é foda. 2008 também. 2008 não é tão... Eu da nave, eu da nave. Não é tão boa. Caralho, deu uma merda no caralho. O Sutra me falou que vocês quebraram o cenário. Foi principalmente eu e Fausto. Por quê, mano? Como é que foi? Você pode falar isso aí de boa, não? Eu tenho o Eric... Posso, cara. Posso? O que que acontece? A gente... Em 2008, a gente foi pressionado pela diretoria da MTV a fazer o programa 70% no estúdio. 70% do conteúdo tinha que ser produzido e gravado no estúdio. Então, porra, a gente ficou muito puto com isso, mas a gente teve que ter alguma ideia para poder utilizar o estúdio. Então, a gente fazia umas cabeças no estúdio, num cenário... Eu confesso que eu não gostei muito da ideia na época, o negócio de Matrix. Eu já achava que era um negócio que já estava meio ultrapassado. Foi de quem? Ah, não lembro, cara. Não lembro de quem foi, não. Como eu não gosto da ideia, prefiro não dar o crédito. Certo, certo. Senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas até que tinha umas cabeças legais. Eu lembro que teve o... Não, a gente escreveu... Tem um monte de coisa boa ali. O Charlinho é daquela temporada. É, tô ligado. Charlinho é daquela temporada. Várias coisas são boas daquela temporada, mas geralmente quando apertam a gente demais nesse sentido, assim, de... Não, tu vai ter que fazer aqui, a gente acaba fazendo o negócio a contragosto. E não era o ideal, assim, para a gente ali, fazer daquele jeito. A gente vinha já de duas temporadas de Tela Clássica. A gente estava com sede de fazer externa, ir para a rua. E aí os caras enfiaram a gente no estúdio, a gente gravou os 15 episódios, se eu não me engano, foram naquela temporada. Gravamos 15 episódios. Quando chegou no 15º episódio, a gente falou assim, puta, vamos destruir esse estúdio. Só que o estúdio custou 50 mil reais, o cenário. Foi o Cássio Amarante que fez. Ele é irmão da Lilian Amarante. A Lilian. Sim, sim. E... Um baita artista, o cara. Falou um público. Estava com vocês dois ali, se você não quer saber. Foi imaturo, foi muito imaturo da nossa parte, assim, de certa forma. Eu até concordo, porque depois rolou um esporro da Cris Lobo, que era a diretora artística da MTV, a Luzico Góes. Ela deu uma carcada, mas aí foi no Fausto e no Marco. Eles foram representar a gente na reunião. Eu sobrei nessa, graças a Deus, porque parece que foi uma bela carcada e não tinha muito o que argumentar, né? Não, claro que não. Quebramos, quebramos. Mas começou assim, aí deu uma quebradinha. Daqui a pouco eu e o Fausto, a gente estava marretando a parada, tipo, dando voadora na parada. Mas por quê? Porque a gente estava insatisfeito de fazer uma coisa contra gosto. E assim, lá na MTV, já com oito anos, oito temporadas a gente tinha naquele momento, não é falar que é assim, mas a gente gravava, porra, a gente gravava aquém do que a gente produzia. Essa que é a verdade. Sempre, né? Ali é. E assim, a pessoa pode falar, ah, então vai pra outro lugar. Porra, não tinha outro lugar pra ir, eu trabalhava insatisfeito, porra. Era assim. Era assim que era. Mas olha que curioso, mesmo vocês tendo feito esse laranja mecânica com algum tam, 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 quebrando o bagulho, na temporada seguinte, vocês pegaram... Não, 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 a laranja mecânica foi na Record. Não, não, estou falando, a cena, ele falou, tipo, a gente imaginou você e o Fausto ali quebrando a parada, pam, 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 tá ligado? Tá ligado? Mesmo assim, na temporada seguinte, vocês conseguiram, mano, fazer com externa, fazer com um número musical por episódio. Aí foi uma exigência nossa. Foda, foi foda. foi assim, a gente falou que não ia